a gente está se preparando para passear agonia delas agonia pegamos a garrafinha, já está sabendo espera, o pai vai tirar o carro, vem o pai vai tirar o carro, vem vamos lá pegar a coelheira vamos lá pegar a coelheira vamos lá vamos lá pegar vamos lá a gente vai calma, calma, calma está tudo bem aí? está tudo bem aí, gente? está tudo bem aí? vamos passear? está tudo bem aí? Oi! A canta guia nova, ó. Deixa mais andar. Brana. Primeira vez que estamos usando essa guia nova. É que estão se confortando bem. Agora já tá me puxando, já. Já puxou nem linda. Já puxou nem linda. Já puxou nem linda. Vamos passeando. Estreando a guia nova. Cinco metros de distância elas podem ficar. Muito bem. Nós estamos juntos. Elas também, ó. Já tá se sentindo soltinho. Ih! Ih! Tá esperando a irmã Abrava? Tá esperando, ó. Já cansou, Cristal. Já viu uma maior reboladeira que essa? Ela tá muito fresquinha Chegou aqui? Já chegou aqui, corquinha? Já chegou aqui, corquinha? Já chegou aqui, corquinha? Estamos voltando Que canseira! Que canseira mamãe! Vamos? Vamos embora! Vamos pra casinha! Chegou? Que canseira mamãe! Que canseira mamãe! Chegamos na casinha! Todo mundo tem canseira mamãe! Vamos apanhar o pé dentro da água pra ver que tem frio, calor Nossa! Que sede! Que delícia! Que delícia! Vamos ligar a torneira? Vamos! Vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!